Olá pessoal, meu nome é Simone, sou psicóloga, coordenadora do curso de psicologia do UNITEPAC e hoje estou aqui batendo papo com a nossa regressa, Fabiana Cauim. Ela vai falar um pouquinho sobre as experiências dela, tanto na graduação, quanto experiência também no mercado de trabalho. Fabiana, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a sua participação aqui nesse momento conosco, batendo um pato sobre como foi a sua graduação e como também está sendo esse processo seu no mercado de trabalho. Bem, primeira pergunta, por que você escolheu psicologia e psicologia no UNITEPAC? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu não escolhi a psicologia, a psicologia me escolheu. E é uma profissão que eu atuo com muita embatia, muito vínculo, com muito amor, principalmente, né, que com certeza o UNITEPAC e coordenadores e professores, a jornada que eu percorri lá aos cinco anos, me fizeram o profissional que eu sou hoje. A escolha, a psicologia foi, a minha turma foi a primeira turma, né, pegamos três coordenadores maravilhosos que souberam nos orientar, professores também maravilhosos que nos souberam, os alunos, os acadêmicos que souberam aproveitar essa oportunidade, com certeza, igual a mim, está fazendo grande diferença no mercado. Ótimo, que bom. Fabiana, fala pra mim quais são as áreas de atuação, pessoa. Hoje eu estou atuando aqui na clínica e também no CAPES II. Aqui em Araguaia, a gente tem três CAPES, né, CAPES I, que é o atendimento até os 18 anos, o CAPES II, que é o, é que a gente trabalha com transtornos mais, tem transtornos mentais, e o CAPES AD. Eu atuo hoje no CAPES II, né. Lá no CAPES II, é trabalhado muito com transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, borderline, esse é o nosso foco lá. Eu atuo na abordagem da TCC, teoria cognitivo-comportamental. Por quê? É uma, eu me identifiquei, Deus dos estágios, no Interpac, que ela é mais dinâmica, ela foca, como todo profissional, tem êndices profissionais e abordagens, né. Eu me identifico trabalhando na TCC. E vejo também, até no CAPES II, onde eu atuo e aqui na clínica, que é mais dinâmica. E eu estou tendo muitas, muitas, muitas respostas positivas em cima dessa abordagem, que cada vez mais eu estou me especializando, né. Comecei agora após também, outra após, que uma primeira eu tinha parado. Estou em outra de neuropsicologia, que acabando essa, eu já estou de olho na área da saúde mental, mas sempre focado na TCC. E como que você avalia o mercado de trabalho profissional da psicologia? Depende de cada um. Como falo, o sol nasceu para todos. A pessoa, Simone, pode fazer diferente onde ela estiver, né. Existem êndices profissionais, mas você, fazendo com o que você gosta, fazendo com prazer, fazendo com amor, existe profissional diferenciado em toda área, em toda profissão. Principalmente na psicologia. A gente trabalha muito a empatia, inclusive você nos ensinou isso, né. Empatia, que é uma das principais emoções, pensamentos. É o ser humano, que é muito complexo, né. E a gente está aí para entendê-los. O psicólogo, a gente tem esse olhar diferenciado, né. Você sabe. A gente tem esse olhar diferenciado. Então, sem críticas, sem julgamentos. Porque ali onde a gente está atendendo, a gente está ouvindo, a escuta, é um ser humano, né. Que não existe ninguém normal. Falo muito isso, não existe ninguém normal. E quem é perfeito também, né. E isso a gente trabalha muito com a pessoa ter o autoconhecimento, a autovalorização, né. E a promoção da saúde mental, principalmente, né. A pessoa estar bem. A gente estando bem, tudo fica bem. Tudo fica bom. Para situações e problemas que a vida nos, né, nos traz. E a gente saber reagir a isso tudo aí. Fabiana, e o que mudou na sua vida após, né, a conclusão do curso de psicologia, primeira turma, né, de formandos do IETEPAC? O que que mudou na sua vida? Simônia, foi a minha faculdade, como muitos já sabem, foi uma árdua caminhada. Foi. Por quê? Primeiramente, eu tenho 29 anos de casada, né. Depois de 23 anos, voltei a estudar, me concluí à faculdade. No começo, meu esposo era muito ciumento. Então, assim, vem cair a ficha dele, no nono período, aos trancos e barrancos, consegui. Hoje, mudou tudo completamente na minha vida. Hoje, ele apoia, porque é muito importante. O ambiente onde a gente está, nos ajuda, né. E dentro da faculdade, eu tive esse apoio das minhas amigas, de professores, de coordenadores, né, e minha vida hoje mudou completamente. Eu acho que, às vezes, eu até falo assim, às vezes, nada que mudou. O que mudou foi eu. Eu que fiz a mudança. Eu que me auto... Entendeu? Me autoavaliei, me auto-permiti a fazer algo. Um sonho que eu tinha, né, muito tempo, porque eu terminei o ensino médio e nasei. Meu sonho ficou ali, encostadinho. Eu sonhava em fazer uma faculdade. E, depois de 23 anos, mesmo com meus filhos criados, né, meus filhos adultos, voltei a estudar e consegui vencer o sonho mesmo. Eu casada, com todos os problemas, com todas as dificuldades, consegui vencer e terminar o meu curso. Eu me identifico demais. Que linda história. Muito legal ouvir a sua trajetória, né, desde a graduação, agora no mercado de trabalho. E, assim, sem se falar que a UNITEPAC, né, me, a Araguaia me proporcionou isso também. Porque, se não tivesse o curso aqui, se não tivesse a UNITEPAC aqui, talvez eu nem ficava o curso ali ainda, né, mas, ainda bem que temos a UNITEPAC aqui. E vem, cada vez mais, aprimorando e aperfeiçoando e tornando várias pessoas grandes profissionais, como hoje eu sou. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.